Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E bom, hoje é final de guerra, e aí, como é que vocês estão nesse ao vivo? Estão tranquilosão? Porque hoje é final e hoje o bagulho vai ser muito importante, são duas vidas Eu tenho um modo pras duas vidas no caso, porque eu consegui pegar os negócios o suficiente pra fazer meu instinto Porém, tem tudo aí como a gente quer, né? Às vezes se alguém aparecer muito forte com dois instintos ou me derrotar e eu estiver com instinto, pode ser que eu perca Bom, eu tenho uma estratégia Então que isso funcione? Talvez não, vamos ver o que vai acontecer no guerra Eu espero que dê certo, eu acho que eu vou primeiro com o modo fraco, porém forte E depois eu uso um modo mais forte ainda, tá ligado? Porque ali sim o bagulho vai ficar louco, vamos lá Bora lá então rapaziada, dia de final Como eu falei pra vocês, eu não poderia ficar muito tempo esperando os caras, né, velho? Não tem cara de bobo Então eu fui farmar, inclusive eu peguei level, meu level agora tá rank 7 E eu consegui isso aqui, ó No level 7 vem o Hinegan com o Manto da Katsuki Eu não entendi muito bem qual foi, tipo, do Hinegan com o Manto da Katsuki Mas tudo bem, né, velho? Achei da hora do mesmo jeito, é da hora ter o Manto da Katsuki Mas eu consegui fazer outras coisas, se liga, olha só O Super Saiyan 4, eu também peguei muito Mega aqui Os Ki que eu tinha tudo eu já joguei fora, porque já era, né, acabou E meu objetivo agora é conseguir ruxar pra fazer dois God, isso Agora eu tenho que fazer um Blue, outro God, outro Blue Aí eu pego esse Blue aqui, transformo ele em... em Rosé, pronto Aí eu venho aqui com o Rosé, transformo no Instinto Superior e já era, fechou rapaziada Nossa, até sobrou Mega aqui, velho, eu peguei muito Mega aqui Agora a gente pega esses quatro Vai sobrar um pouquinho mais de Mega aqui Eu vou prezar agora desses quatro pra fazer o Instinto Superior completo, pronto Mano, assim, eu tava esperando por uma pessoa que viesse IPVP comigo E utilizasse o Instinto Superior completo, tá ligado? É, ou utilizasse outro Instinto, mas... sem jeito, mano, ninguém usa Os cara tá, tipo, cagando de medo Então o que eu vim fazer foi isso mesmo basicamente, né, velho Nossa, olha o tanto de coisa que eu tinha aqui ainda guardado nesse baú, velho Todo baú que abre aqui tem uma coisa minha, velho Seja bota, sei lá, armadura Guardar isso aqui, vou pegar o diamante também Depois eu tenho que fazer um formadura aqui Vou guardar também essa fúria de Akram Meus modos mais fortes estão aqui O Sukuna seis dedos tá aqui Tem um outro dedo O Gojo É, eu acho que o Gojo foi nerfado muito Então eu não sei se vale a pena utilizar Ele é muito resistente Porém a força dele não é tão alta Por conta dele ser um modo fácil de conseguir Ele foi muito nerfado, velho Porque afinal, né, rapaziada O Gojo é muito fácil, mano Você abre uma Lucky Randall Ele pode ser raro É raro, legal Mas tem a chance de vir É fácil pra caramba, velho O modo mais forte do jogo Vim de maneira tão fácil é ridículo É tipo, chega a ser muito ridículo Ó, outra Shooker Ixi, daqui a pouco eu evoluo Gastar tudo que tem aqui pra gastar, né, mano Daqui a pouco eu vou evoluir de level já Aí, evolui Foi que eu peguei? Foi que eu peguei? É... Invocação dos três ceninhos E dois packs de Chakra Ah, bosta Que merda, hein Vou tentar evoluir mais aqui Ver que eu consigo farmar, velho Nossa, que bosta Tipo, o Chakra pode até ser legal, mas Sumiu aqui a Shooker Box Eu tinha aberto e sumiu Nossa, que bosta Eu vou transformar tudo em Mega Chakra Que bosta, hein Puts, que merda Tipo, mano, muito bosta Tipo, caraca Muito bosta mesmo Pra eu puxar aqui também Joga pra cá, pronto Tipo, muito bosta mesmo Mega Chakra Eu tinha Ki aqui? Não, eu gastei tudo meus Ki, né Gastei tudo Mano, olha o tanto de Haki que eu tenho aqui, velho Eu tenho muita coisa que eu não consegui nem finalizar Tipo, a maioria dos modos que eu fui pegando Eu peguei dos outros, velho Então, tipo, eu fiquei com muita coisa que eu nem consegui finalizar Eu acho que eu vou tentar farmar mais ranking Pra ver o que vai dar no Rank 9 Quem sabe dar alguma coisa de útil Bem que eu já tenho tudo, né, velho Eu tenho todos os modos mais fortes do jogo Como eu falei pra vocês Eu sei que eu faria todos os modos mais fortes Tá trolando, né Aí você tá trolando, né, seu bosta Você para na minha frente, mano Caraca, que bicho desgraçado, mano Tomara que não suma Calma aí, eu tenho espaço Não entendo Tá de boa, então Meu medo é eu tacar Eu vou tacar um desse aqui no chão Só pra me ver se vai sumir ou não, tá ligado Se sumir enquanto eu tô quebrando Eu já paro de quebrar na hora Muito, muito mais suave Do que correr o risco Calma, até agora não sumiu Não sumiu Não vai sumir, então tá de boa A não ser que suma bem quando eu quebrar Aí, não sumiu não Nossa, sumiu quase agora Caraca Nossa Beleza, eu vou tentar ver se consigo pegar alguns itens Hoje, se eu não me engano, são duas vidas Então vai ser uma guerra bem diferente Eu queria ver se eu conseguiria pegar nederito, véi Até agora eu não consegui aprimorar minhas coisas Pra nederito Ó, minério de dima Mas não vai ser tão útil, não Minério não é... Não vem muito minério Às vezes vem, tipo, nove É bem inútil Vem, tipo, nove, cinco minérios Eu queria ver se eu conseguiria nederito Mas até agora eu não consegui nenhum nederito Olha isso Não vem nederito algum, véi Que estranho Eu não peguei nada de nederito até agora Na Adam, véi Todos esses episódios que eu tô gravando Eu não consegui nada de nederito E muito menos o minério de nederito, né Ó, uma espada de madeira Ouro Nossa, só lixo na daqui, bloco Ainda bem que eu peguei várias luck Machado tem o quê? Toque de seda e inútil também Vou jogar fora Pronto, aqui eu tenho mais 30 luck Como eu tenho duas vidas Eu acho que já sei o que eu vou utilizar nelas, véi Tipo, uma delas vai ser dedo Tsukuna Que eu acho que é o modo mais poderoso que eu tenho Fora o instinto Porque o Gojo, ele é muito forte Porém ele foi muito nerfado Então, não sei se seria uma bolsa Gojo Então, opa, maçã dourada Então, um vai ser dedo Tsukuna Opa, armadura também, boa, nice Opa, menos dá uns cap aí, por favor, luck Caraca, cara Nem pra dar nederito dá, véi Nem minério... Ah, minério deu, boa Eu ia falar nem minério nem nederito, cara Que luck block horrível Ah, deu nederito agora, legal Ai, sumiu Nossa, era um equipamento muito bom, véi Era full P4 Mentira, véi Oh, meu Deus do céu Desgraça de envicheio, viu, mano Nossa, que merda de envicheio, mano Deu full P4 e não consegui pegar, mano Deu uma espada também Ah, minha espada já tinha Nossa, deu literalmente full P4 e não consegui pegar, mano Full Protection 4 e eu não consegui pegar Mas que grande bosta, véi Agora comida, essas coisas inúteis eu pego na hora, né Ender Shash Vem nada, beleza Vamos ver o que tem aqui Joga fora, joga fora, joga fora Joga fora, joga fora Mano, os pãos eu vou dividir Porque caso eu morrer alguma vida Eu quero ter pão pra me voltar, né Pra mim conseguir voltar forte Mano, eu peguei... Eu peguei muita... Mano, se eu tivesse pegado aquele... Aquele full nederito Ah, fortuna 3 Seria bom se viesse alguma coisa de luck Afiação 3, nossa Mano, se eu tivesse nederito Eu ia estar muito forte Eu ia ter um machado De afiação 4, véi E uma espada de afiação 3, véi Eu ia estar, tipo, muito poderoso Muito Jogar essa espada fora aqui Que eu já não vou usá-la mais em bosta nenhuma Essa espada aqui Vai ser bem inútil Se esbele também Já não vou usar mais em nada Tem que limpar, meu índio Meu índio tá muito cheio Tá muito... Muito cheio de bosta, meu índio Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer Eu tenho 5 caps, né E... Das outras eu tenho... Eu devo ter, tipo, quase um pack Isso aqui no meu baú já Deixa eu ver É, tenho 40 já, mano Tenho muita Eu vou deixar muito pra outra vida Então eu vou juntar aqui um pouco assim Eu não tenho totem Eu não tenho nada que é muito útil O Rinnegan eu não vou utilizar, então Puts, nem sei porque ele tá aqui Eu vou... Eu vou começar minha primeira vida de... De Sukuna De 6 dedos de Sukuna O Rinnegan vai ser meio inútil O 6 dedos de Sukuna é mais forte Pronto, aí Vou começar minha vida de 6 dedos de Sukuna Primeira vida É, 6 dedos de Sukuna Haki do Rei É... DMT Tá perfeito, véi Eu tenho outra DMT aqui? Não, não tenho outra DMT aqui Seria bom ter outra Mas beleza Não... Tipo... Não tem problema Acho que eu joguei um monte de DMT fora Tá, agora eu vou pegar minhas armaduras Ó, aqui tem outro DMT também Pronto, acho que tem mais baú aqui com a armadura minha, não? Deixa eu ver Tem esse aqui também Mano, o que eu mais preciso é calça É muito engraçado Como eu não tenho calça Eu tenho algum baú Ah, tem esse outro aqui Eu guardei as armaduras real Tá, então eu vou pegar... Eu vou substituir tudo que é de ferro Aqui já pelas de Dima Tem mais Dima aqui também? Tem algo de ferro? Tem Vou substituir tudo pelo cara de Dima já, mano Vou ficar com uns kits full Dima Protection 3, mas não vai ajudar muito Tem mais alguma coisa aqui? Não Aqui... Chacra de... Nossa, tinha muita Chacra de Jutsutsuki, verdade Tá, agora eu vou precisar de calça Deixa eu ver Preciso de uma, duas, três, quatro calças, beleza Dá pra fazer só duas com esses Dima que eu tenho Uma, duas Então eu já venho aqui já Vou pegar dois blocos Já dá pra fazer as quatro já Duas e ainda sobrou pra bota Perfeito Aí é nice Pronto, agora sim Vários kits for armadura Vou guardar esses Dima aqui Mesmo sendo três Pra mim que não tenho quase recurso nenhum de armadura Pra mim é muito bom, véi Vou retirar a armadura da Katsuki Porque não pode utilizar Colocar... Nossa, mano Se eu tivesse pego o full nederito disso aqui Ia tá muito roubada, véi É uma pena que eu não peguei Eu acho que eu vou fazer... Ah, não, eu ia falar que eu acho que eu vou fazer mais um peitoral Mas não tem como fazer, não Eu tenho um peitoral aqui, não tenho? De Dima? Deixa eu ver Cadê? Eu tenho, pô É, eu tenho sim aqui, ó Mais um peitoral de Dima Jogar esse manto fora aqui que eu não posso utilizar, né? Pra PVP Queria muito, mas não posso Eu queria ver o que vai vir no último Rank Point Eu vou ficar treinando aqui, rapaziada Ver quanto é que vai vir no último Rank Point, mano Só pra mim ver quanto é que eu consigo alcançar O que que o último Rank Point dá Lá vem que ele dá, tipo, sei lá Um instinto superior completo, tá ligado? Último não, né? O nono Vamos ver o que ele vai dar Vamos lá Falta bem pouquinho Calma aí Tem que fazer isso aqui rápido, véi Senão, sei lá Lá vem que... Opa, eu troquei sem querer Tem que fazer isso aqui bem rapidão Porque o PVP já tá 1 já Ih... Mano, me dá gás pelo menos só o Gucci Nossa senhora Meu Deus do céu, véi Me deu foi elegui, mano Nossa, só coisa inútil, véi Olha isso É as biju Putz, só coisa inútil, mano Nossa, me deu foi elegui, véi Jesus Cristo Eu não consigo nem andar aqui Nossa, me deu muito lag Aí, pronto Meu Deus, véi Só coisa de Naruto Coisa de Naruto é muito inútil O... Barion eu já tenho Não tem como fazer, tipo Sei lá, um modo muito poderoso Então, só inútil Isso aqui é muito inútil pra mim, véi É, tipo, literalmente Muito, muito inútil mesmo Muito inútil Nossa, o Zanki O Zanki mais velho é tudo de Naruto, véi É bem, bem inútilzão mesmo Muito inútil Dá pra fazer ainda ganhar mais Deixa eu ver Dá pra fazer ganhar mais Zanki Punch assim, galera Olhando com o botão direito E com o outro ao mesmo tempo Tipo, se dá pra ganhar rank nos dois, tá ligado? Bem que eu acho que é mais rápido assim, ó Fazendo... Fazendo jitter-click Eu acho que é isso que se chama jitter-click Não tenho toda certeza Faz muito tempo que eu não falo as palavras Tá, beleza Vamos lá Trinta e dois pães aqui Caso eu fico com fome Aqui tem bastante Ali já tem uma pessoa, já Quem é? Ah... Ah, é a Ju Eu vou esperar um pouco, vai Não vou... Eu quero começar logo a... Eu quero começar logo a matança Porque eu quero ganhar isso aqui, mano De lavada A minha ideia mesmo era ganhar Tsukuna Porém, tem o extinto, né? Claro, se tudo der merda Eu vou lá e os extintos Se eu ver alguém de extinto também, né, mano? Quem é aqui? Mariana Nossa Nossa De quê? De que que ela tá? Que ela tá rápida pra caramba Nossa, ela tá muito rápida, velho O modo dela corre muito do meu O muito Tsukuna é que ele é lerdo, mano Comparado aos outros modos Ele é forte, porém ele é lerdo Ela vai ficar correndo Eu não vou conseguir alcançar ela O modo dela é mais rápido que o meu Ou é a mesma coisa Talvez ela esteja com Tsukuna também Vamos ver Ela tá... Vamos ver Acho que ela tá de Tsukuna também, mano Certeza O modo dela... Mas ela tá sem nenhuma armadura Tipo... Ah... Dane-se Falou pra você, vai Eita Ah, não Ah, não Drancão Ah, não É o Kratos Ah, não Kratão Mano Se eu soubesse que ia... Nossa, se eu soubesse que você ia atacar esse instinto, velho Eu nem... Eu nem... Eu nem teria, tipo... Literalmente Eu nem teria feito o meu, mano Nossa, tá muito morto Tá muito morto Tá full morto Não vai conseguir equipar tempo Ó, usou o Gojo Caraca, foi ligeiro, hein Morreu Mas ser ligeiro não é o suficiente não, Kratão Nossa, ele fez de tudo pra não dar o instinto pra mim Que desgraçado, mano Que desgraçado, mano Caraca, que desgraçado, mano Ainda bem que eu já consegui fazer o meu instinto, velho Se eu dependesse de ser... Nossa, que desgraçado, velho Ele equipou por cima Dano, a gente foi morto pro Reverse, caraca Ele equipou por cima, ó Só pra não me dropar o instinto, mano Que desgraçado, mano Que belíssimo desgraçado, mano Oxe, o que é isso aqui? Furia Akerman? Oxe, tá precisando que me tanca de Furia Akerman, amigão? Você tá trolando, né, velho? Tá precisando que você tá onde? Tá precisando que você tá... O Furia Akerman só é rápido, mano Fora isso aí, você não vai ganhar de mim nada, não, velho Vem cá, vem Entra aqui Isso, entra Pode entrar, pô Nossa, não consegue entrar Isso, entra Calma aí, agora com toda a calma do mundo Nossa, saiu muito rápido O ruim da Furia Akerman é que ela é muito rápida, velho É difícil acertar essa bosta Ele não é tão forte quanto os outros Mas ele é muito rápido Pronto Tem que só fechar essa porta, já era Agora acabou pra você, nenzão Agora já era Agora você tá no meu território Eu não vou deixar você sair daqui, não Falei que agora acabou pra você Eu avisei que agora tinha acabado pra você Você tava no meu território Eu nem deixasse sair dali Você entrou na minha expansão Oh, o drank de barion Boa Mano, eu vou só fazendo a limpa aqui por enquanto, velho Literalmente, eu vou só fazendo a limpa aqui por enquanto, mano Tô matando tudo que apareceu na minha frente Até aparecer alguém suficientemente forte Eles são na primeira vida deles Então eles devem estar usando o modo fraco, né Então eu já tenho que aproveitar pra limpar tudo Pra quando eles chegarem na segunda vida Eu poder, se eu quiser utilizar o meu modo forte Eu consigo utilizar O nosso barion é forte, velho O barion é resistente até O barion é bem forte Mas até agora eu não tive que usar meu haki com ninguém Então eu tô muito suave E os caras já tá tudo comendo coisa Mariana foi morta por reverse Caraca, o reverse tá de que, mano? Que ele tá tão poderoso assim Oh, real Pronto Legal, pô Quase que eu morro nessa graça Literalmente, quase que eu morro nessa graça Mano, mentira que o reverse tá de extinto super completo Mano, se eu matar o reverse Eu vou ficar muito forte Calma aí Só que eu tenho que ir com a armadura full contra ele Deixa eu já usar aqui, né, mano Mano, se o reverse tá de completo E eu matar ele Eu fico muito forte, velho E eu tenho o haki do rei, mano O haki do rei vai me deixar Vai ajudar muito nisso Tipo, muito, muito mesmo Ah, o reverse que é do jogo? What? Nossa, mano Se o reverse fez extinto super completo E eu matar ele Nossa, mano Eu vou me sair muito bem nessa Na moral, muito, muito bem mesmo Quem tá ali? É o reverse ali dentro Não, é o Kratos Mano, se o reverse tiver de extinto super completo E eu matar ele Eu vou só Mano, eu literalmente Vou só utilizar o extinto superior em cima do Sukuna Literalmente Eu vou só fazer isso aí Eu vou pegar e vou utilizar o extinto superior em cima do Sukuna Mano, vai ser muito bom, velho Muito, muito bom Eu também posso tentar farmar gás, né, velho Eu tava precisando de gás Nossa, mas se eu acho o reverse, mano Se eu acho o reverse Reverse muito pro Dante What? Que? Que isso? A Ju aqui Reverse Oxi, Dante tá matando todo mundo? Que? Tem um extinto aqui atrás de mim, não Correu, já O Dante tá matando todo mundo? O quê? O Dante tá fazendo a limpeza, velho Como assim, mano? O que o Dante tem que ele tá fazendo a limpeza? Ah, nossa Se eu matar Esse aqui é o Hydro? Nossa, é o Hydro Se eu matar, eu ganho, velho Se eu matar, eu ganho Se eu matar, eu ganho esse guerra Se eu matar o Hydro O Hydro é fácil Se eu matar, eu ganho esse guerra Se eu matar, eu ganho esse guerra Se eu matar Ele não vai me dar dano nenhum aqui Ele não vai conseguir me dar dano nenhum aqui, velho Calma, vai acabar Vai acabar tua cap Vou usar a observação já pra me ficar mais forte Se eu matar isso aqui Velho, se eu matar isso aqui, mano Se eu conseguir matar isso aqui Eu vou ficar Eu vou Caraca Car 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 Mano O Sukuna não clica Você falta a conta Se eu fazer o completo Mal sabe eles que eu tava Até agora brincando, né? Beleza Agora chegou a hora do Vamos ver, galera Eu não queria ter perdido aquela vida lá, não Mas caraca, mano Em saber que o Que o coisa não clica contra o extinto É muito absurdo, velho Que o Sukuna não clica O extinto deve ser muito forte Bom, agora chegou o momento, rapaziada Agora chegou o momento de a gente jogar Tipo, hiper mega sério Agora chegou a hora Agora chegou o momento Agora eu vou me jogar sério Agora sim vocês vão ver Eu nem uma full sério aqui nessa bosta Tá, beleza Eu já vou só utilizar O que eu posso utilizar Olha, mano Ninguém que tá aqui vai me matar Literalmente Ninguém que tá aqui vai conseguir me matar Então eu posso profitar o que eu quiser aqui à vontade Fazer um full aqui já Caraca, mas mano Como que eu ia imaginar isso? Que o extinto não clica Mano, literalmente Hidrofer Morto pro Dante Ah, o Dante tá de extinto também Certeza Certeza o Dante tá de extinto, mano Pra ter matado o Hidro Certeza o Dante tá de extinto E o Hidro ele é bem ruinzinho no PVP Olha o Dante aqui Extinto e cap E stand Vai lá, vai lá, Dante Vai correr agora igual um idiota Peguei Caraca Foi hit kill Nossa Mano, foi hit kill Mano, foi Vocês não vão pegar nada Vocês estão ligados, né? Foi hit kill Caraca Então ganhei um stand Mano Extinto com Mano Cara Mano Mano Eu vou ativar o Star Platinum aqui só de meme Mano do céu Velho Extinto com Literalmente Extinto com Com o Haki do Rei É hit kill Caraca É hit kill, mano Não tem erro Tá ligado? Não tem como, mano É hit kill Caraca Bom, eu tô com uma vida Eu não posso me arriscar Eu tenho dois extintos na mão Olha o do Dante aqui na mão Drank e Mariana Mariana tem vida Então, o problema é que eu não posso me arriscar, tá ligado? Nossa, o Kratos tá de... O Drank tá com uma vida E o Kratos tá de... Tá de coisa Bom, a Ju já deve ter morrido já também, né? Por que ela tá olhando? Ela tá só olhando pra cá Quem tem vida é o Drank e a Mariana Só sério? Caraca O Kratos também tem ele? Pelo que ele tá tentando falar ali, será? Bom Nossa, usar o Arudo é muito chato, velho Ele bate em tudo em área Mano, leva mal não, viu, Mariana? Mas se você vier, você vai morrer muito, velho Se você vier, tu morre muito fácil, mano Nossa Rack do Rei, legal Tá usando a mesma estratégia aqui, ó Só que eu tenho 40 Enderpeel, né, velho É meio que... Eu tenho 40 Enderpeel, eu tenho o Zawarudo pra me defender Pronto Você acha pra mim que usar a mesma estratégia aqui, ó? Vai funcionar contra mim, Mariana? Me dá um tapa Nossa, é hitkill, velho Pô, com essa espada de afiação 3 E o meu modo é literalmente hitkill É muito absurdo É muito absurdo, velho Agora eu peguei meu Rack de volta E eu também tenho 2 Extinto, mano Mano, eu literalmente tenho 2 Extinto Bom, tá muito suave Literalmente, tá muito suave Na entrada das muralhas Putz, Kratos, leva a mão não, viu, mano? Mas você vai morrer, tipo, em um tapa só, velho O que que acontece aqui com a Enderpeel que ela não taca pra frente? Tem que dar um pulinho pra atacar ela Acho que aquela Enderpeel sumiu É, Kratos, vai morrer em só um tapa, amigão Tchau Você vai literalmente morrer em só um tapa Falei Mano, me deram, me deram, me deram um Stand, velho A maior bosta que fizeram foi me dar o Stand Literalmente, mano Me deram o Stand, mano Foi a maior cagada que fizeram, velho Me deram uma coisa que, tipo Mano, é um nível absurdo de roubado Porque não tem como o cara me combar Deixa eu entender a Enderpeel Calma aí Ah, ela bate no meu Stand Entendi Então eu tenho que pular e tacar ela É isso? Ah, entendi É literalmente isso Quanto tempo eu tenho de modo? Bom, pouco tempo Eu vou guardar um no baú só pra mim não perder E vou reutilizar outro Assim eu fico com dois extintos de qualquer jeito, velho Cara, mano Me fizeram a maior merda do mundo Foi o Dante que fez, né Me deu o Star Platinum, velho Star Platinum não deixa eu ser combado Então, tipo O cara vai sempre estar no combo E se eu usar o Haki do Rei Só o Star Platinum já mata a pessoa Tipo Nossa, mano O cara fez a maior merda do mundo, velho Eu vou dar até obrigado pra ele Olha o Drank Eita, pô Calma aí, pô Nem tô aqui Calma aí Você quer batalhar mesmo, irmão? Você vai morrer fácil Você vai morrer muito easy, velho Eu pensei que você ia querer conversar comigo antes Você vai morrer muito easy, velho O Star Platinum praticamente não deixa o cara correr, mano Pronto Aqui da observação O Star Platinum não deixa o cara nem correr E nem me combar, velho Olha lá Caraca, mano Que roubado, velho Literalmente Que bagulho roubado, mano A espada dele era feação quanto? Deixa eu ver Feação 4, ô louco Isso é Haki Não, mano Isso é o Star Platinum Poxa, o que é isso aqui? O que ele tá me batendo? Tá louco, amigão? Oxi Tá louco, é? Mano, o Dante me entregou muito, mano Muito O Dante me entregou Olha isso, mano O Star Platinum já mata a Mariana, velho E tipo, ele Qualquer pessoa que tá perto de mim Ele ataca É muito roubado Não tem como a pessoa me combar Literalmente Bom, mano Caraca, o cara me deu muita vitória, velho Vou dar obrigado por ele aqui Ixi Ixi Foi o Star Platinum Que matou sem querer Foi mal Caraca, tio Mano Que bagulho roubado, velho Mano Que bagulho Mano Combar isso aqui Com instinto E Haki do Rei Mano É literalmente Impossível A pessoa te matar É impossível 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 É impossível Porque ele não vai conseguir Encostar perto de você Porque o Star Platinum Vai tá combando ele Enquanto o Star Platinum Tá combando Você tá com o Haki do Rei Que vai deixar ele mais fracando Então o Star Platinum Vai começar a dar dano Tá ligado? Sem contar o seu tapa Então, mano É tanto tapa que o cara vai tomar Que ele não vai conseguir Encostar em você Eu ter matado o dano De ter pego isso aqui Foi incrível Literalmente Bom, acredito que eu seja O último vivo E o grande venceder Falei pra vocês que eu não ia perder, mano Só perdi uma vida pro Hidro Porque, cara Ele usou o extinto Ele me deu dois tapas de Sukuna Eu não consegui tankar Um segundo de PVP, mano Ainda mais porque também Eu usei o Haki do Rei errado, né Usei o Haki do Rei E ele tinha comido maçã do Cap Enfim Obrigado, obrigado, obrigado Mais um guerrinha pra conta Boa, rapaziada Clã Black neles, maluco Respeita o dono do nome Black Merda Aqui é nóis Nóis nunca vai perder esse bagulho Fui